Boa tarde, amados. Deus vos abençoe na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cântico de Sião chegando na sua casa, chegando no seu lar. Aqui está o aviso, irmãos, para aqueles que quiserem jejuar no sábado. Nós começaremos a jejuar no sábado, às meia-noite de sexta-feira, certo? Meia-noite de sexta-feira, nós começaremos o nosso jejum. Iremos até às seis da tarde do sábado. Então, amanhã é 14, irmãos. Será aquele nosso grande jejum. Não se esqueçam, ok, amados? Não se esqueçam. Nós teremos o nosso jejum depois de amanhã, sábado. Ok, amados? Sábado. Nós estaremos jejuando. Por favor, irmão, sinta a necessidade, ok, de jejuar, ok? Sinta a necessidade, sinta o amor pelo seu país. Que nós vamos orar em prol do Brasil, para que Deus transforme. Para que Deus transforme e transforme as vidas também, ok, amados? Estejam atentos. Estejam atentos. Ok, amados? Lembrem-se que existem muitas vidas perecendo, precisando do seu socorro. E só nós podemos fazer isso. Através do jejum, nós poderemos deter as obras do diabo. Nós poderemos deter as forças de Satanás. Através do jejum e da leitura da palavra de Deus. Eu sozinha não posso, não sou capaz. Mas com vocês, nós poderemos. Nós seremos vencedores. Nós iremos conseguir. No nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo nesta hora. Eu abençoo a tua igreja, Jesus. Eu abençoo o teu povo, Jesus. Eu abençoo a tua igreja nesta hora, Senhor. E todas as obras do inferno, todas as obras do mal, que queiram atingir o teu povo. Que sejam queimadas, sejam desfeitas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, entraremos nesse jejum sábado, Senhor. Senhor, seja conosco, Pai. Senhor Jesus, transforma o Brasil. Transforma o povo do Brasil. Transforma nossas vidas, Senhor. Transforma o mundo, meu Pai. Prepara, Senhor, aqueles que são teus filhos para encontrar contigo, Pai. Oh, Deus. Eu coloco tudo na palma das tuas mãos, Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Te louco, Jesus. Te louco, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sua luz se brata. Aleluia, Pai.